Beleza, então, pessoal. Então, a aula nossa está sendo já gravada, né? Então, eu vou só aumentar aqui a tela. Bom, então, na aula passada, o que a gente discutiu um pouco, né, na segunda-feira? A gente conversou um pouco sobre algumas definições de probabilidades, né? Então, a partir de agora, né, nós, de fato, estamos realizando cálculos de probabilidade. Aliás, essa primeira parte da teoria da probabilidade é justamente chamada dessa maneira, de cálculo de probabilidades. E vocês vão observar que todos os resultados, né, todos os exercícios que a gente possa estar fazendo dessa primeira fase aí, primeira etapa dentro dessa teoria, vamos dizer assim, eles são totalmente, assim, resolvidos simplesmente por um raciocínio, né? Por um puro raciocínio, a gente não precisa necessariamente de uma fórmula, vamos dizer assim, para estar calculando, né? Mas, né, sempre terá a opção aí de mostrar as expressões, né, as fórmulas, porque nada mais são do que uma redução aí da ideia de estar calculando aí as probabilidades, né? Então, a gente viu que a primeira definição de probabilidade envolvia, como clássica, né, ela era desenvolvida justamente com base naquele nosso experimento aleatório, né? Então, a gente tinha um experimento aleatório, não conseguimos prever, né, saber os valores que eles vão acontecer, porém, a gente sabia descrever todos eles. Então, a gente construiu o espaço amostral. A partir do momento que a gente descreve todos os nossos eventos, né, todas as nossas possibilidades, a gente pode, então, estudar aqueles conjuntos, né, aqueles resultados de interesse. Então, isso foi chamado como eventos, né, os eventos nada mais são do que subconjuntos, então, do espaço amostral. E a partir daí, sim, que a gente obtém uma probabilidade, né, então, a gente diz que a probabilidade de interesse, sendo A um elemento do espaço amostral ou um subconjunto, né, dele, ele associa, então, um valor numérico para essa probabilidade, né, então, a gente diz que a probabilidade nada mais é do que uma parte sobre um todo, né, sabendo que a gente tem os elementos. Então, a gente observa que a probabilidade de A, então, é a razão entre os elementos favoráveis, né, do evento A e os elementos totais que a gente está estudando, os elementos do espaço amostral. Além disso, essa definição exige que cada elemento do espaço amostral possua a mesma chance, ou seja, cada elemento, né, vai ter a mesma probabilidade. Então, a gente observa nesse primeiro exemplo em que nós tínhamos lá um lançamento de um dado honesto, né, a partir disso a gente tem, então, o quê? Nós temos as seis possibilidades que é um dado perfeito ser lançado. E pode observar que isso justifica essa questão da igualdade de cada um dos seus elementos, né, de saírem. Então, a gente observa aí que cada elemento aí, né, ou seja, cada fato tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, essa aqui é um pouco a ideia da definição clássica, né, a gente observa que ela é muito aplicada quando a gente está estudando, por exemplo, questões que envolvem análise combinatória e tudo mais, né. Mas nós vimos também que ela, por ser, houve a necessidade de uma teoria um pouco melhor, né, porque vários problemas na prática, né, ela vieram, a gente viu que ela não conseguiria resolver, né, como, por exemplo, o problema 1, 2 e o 4, né. E aí, uma ideia foi o quê? Foi pensar numa outra proposta, né, definir, interpretar a probabilidade de uma outra maneira. Qual foi essa maneira? É a maneira a partir de uma frequência relativa, né, então, a gente pensa no seguinte, a partir de agora, a gente tenta, então, repetir o nosso experimento aleatório um número, uma quantidade de vezes, né, n vezes, por exemplo. E a partir dessa repetição, a gente vai ter vários resultados, né, ou seja, se eu lançar várias vezes um dado, a gente vai, cada lançamento vai me dar uma face, eu posso estar anotando isso, e aí eu defino, por exemplo, um evento de interesse, seja ele qual for, né, e aí, esse evento, eu começo a contabilizar, então, quantas vezes, por exemplo, vamos supor uma determinada face acaba saindo, né, e aí eu consigo calcular o quê? A frequência relativa, né, que é o número de vezes aí que o evento A, meu de interesse, saiu, no total de vezes que eu lancei, né, que eu repeti o meu experimento, que eu lancei o dado, tá, então, a gente definiu isso como esse FA, sendo essa frequência relativa, né, e claro, que hipoteticamente, aí, do ponto de vista matemático, né, se a gente observar um n indo para infinito, ou seja, a gente repetir isso sucessivas vezes de forma independente, né, e dá para notar que isso não vai ter relação alguma, a gente vai observar, então, que essa frequência relativa aqui, né, quanto mais esse n cresce, essa frequência relativa, ela vai se aproximando de um valor, né, ela vai estabilizando, ela vai criando uma regularidade, né, em cima de um valor, de uma constante, e é justamente essa constante que a gente chama de probabilidade do A. É claro que matematicamente, né, isso a gente observa lá no estudo de limites, no cálculo, a gente observa que quando a gente calcula um limite dessa natureza, a probabilidade é exatamente esse valor P, né, ou seja, o limite aqui dessa razão é exatamente a probabilidade do A, tá, né, então, essa, então, definição, essa interpretação é chamada de frequência, porque a gente está trabalhando com frequências relativas, né, Então, a grande sacada de quem desenvolveu isso foi essa ideia, né, da gente estar contabilizando, então, as ocorrências do meu evento A. Então, nesse sentido, a gente consegue resolver alguns exemplos aqui, né, porque a gente pode contabilizar o número de pessoas que tiveram câncer, né, que fumam cigarros, por exemplo, né, num total de pessoas que fumam, né, claro, você pode contabilizar lá o número de pessoas que tiveram câncer em um certo período, né, num certo, sei lá, em um intervalo de 10 anos, né, num total de pessoas que têm o hábito de fumar, ou a gente pode observar lá o número de geadas que aconteceu numa série histórica, né, e tentar prever uma geada no próximo inverno, né, e também a questão da redução da mortalidade, né, após as pessoas tomarem a vacina, se a proporção de indivíduos por uma certa doença, se ela diminuiu ou não, né, então, pelo menos um, dois e três, a gente já consegue trabalhar, né, então, esse é o interessante dessa tipo de definição, né, então, houve uma certa superação e tal. E aí, acabei mostrando para vocês, no R isso, né, então, aqui tem um gráfico, né, que a gente pode fazer aí, e como que a frequência relativa, ela se comporta, né, a partir do momento que a gente vai aumentando as nossas repetições, né, então, aqui a gente tem já um pulo de zero para, aqui, ó, 200 mil, né, porque aqui é 2 vezes 10 elevado a 5, aqui 4 vezes 10 elevado a 5, 6 vezes 10 elevado a 5, 8 vezes 10 elevado a 5, que seria 800 mil, e aqui 1 vezes 10 à 6, que é um milhão de vezes, né, de repetições. Então, a partir do momento que a gente começa a repetir isso, a nossa frequência, que antes tinha uma variação grande, ela começa a diminuir, 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 e, claro, que se a gente aumentasse isso, essa variação ia diminuir cada vez mais, ao ponto dela coincidir com essa linha tracejada, né, que esse é justamente o exemplo lá, da face ser igual a 4, né, no lançamento de um dado, então, a ideia aí era ter repetido esse lançamento várias vezes, 1 milhão de vezes, por exemplo, ter contabilizado quais foram as faces dentre essas 1 milhão, e aí, é tomada essa proporção aí, né, quando a gente tem um número muito alto, ou seja, se ele fosse para infinito, ele ia coincidir com esse valor que está intracejado, né, então, essa que é a ideia da interpretação frequentista, né, claro que a gente não vai estar trabalhando com o N de 1 milhão, 2 milhões, mas a gente vai estar trabalhando com o N razoável para cada situação, então, cada problema, ele é um pouco específico da tua área de atuação, né, e você pode ter um N diferente aí, tá, só lembrando que esse N é o número de repetições, mas se a gente está trabalhando com dados, isso vira o tamanho da nossa amostra, né, pensando aí que cada experimento aleatório pode estar envolvido com o resultado da amostra, tá, como, por exemplo, eu estou estudando lá a altura de um indivíduo de uma certa população, então, ou seja, cada pessoa, para mim, é um experimento aleatório, porque vai me retornar um valor desconhecido de altura dessa pessoa aí, né, Então, aqui tem aí a ideia dessa lei, né, que a gente chama de lei dos grandes números, que é justamente essa ideia, né, conforme o N vai aumentando, então, essas estimativas, né, porque isso nada mais são do que estimativas da frequência relativa, né, esses valores vão se aproximando aí, vão ficando cada vez melhores, né, e essa lei, né, não vou estar mostrando ela para vocês agora, mas é possível mostrar que quando o N vai para infinito, é exatamente o próprio valor da probabilidade e tal, então, esse é um pouco um review aí, que a gente falou, pelo menos na metade, até o fim, né, da última aula aí. E daí tinha esse exercício aqui que eu tinha deixado para vocês, né, que é um exemplo que atua exclusivamente aí com a probabilidade clássica, né, desculpa, frequentista, né, e que associa-se também um pouco com tabelas de frequências, né, então, aqui nesse estudo, né, foi criada, então, a tabela de frequências para 50 alunos que estão cursando a disciplina de probabilidade. E essa tabela aqui, né, ela foi a idade, que seria o interesse, né, ela foi categorizada por cada um dos seus valores, né, então, ela não foi trabalhada como uma variável contínua, né, não trabalhou-se aqui por cada um dos valores, né, então, ou seja, a gente tinha, então, aqui nove indivíduos que tinham 17 anos, 22 que tinham 18, 19, sete indivíduos que tinham 19 anos, e assim sucessivamente, né, então, claro, a soma de todas as frequências, né, me dá o total de pessoas, tá, então, aqui eu tenho as frequências relativas, né, e aqui são as frequências acumuladas, tá, então, aqui é uma notação um pouco diferente do que... né, mas acho que dá para entender aí. Então, assim, tinha esses dois exercícios para fazerem, né, e a primeira questão, né, era o seguinte, se a gente selecionasse, então, o aluno ao acaso, qual que era a probabilidade de ele ter 17 anos, né, então, assim, não é, acredito que essa questão, a letra A, era mais simples do que a B, né, mas acredito que não, talvez não tenhamos dificuldades para resolver, né, então, por exemplo, nesse caso, é claro que a gente vai ter que estar usando a informação da tabela para estar calculando, né, então, um aluno tem 17 anos, a gente está olhando aqui, né, nessa linha, né, para essa linha, então, na verdade, você não precisa fazer conta alguma, tá, aqui, as respostas estão todas na tabela, né, mas o que que seria a ideia aqui, então, né, a probabilidade de um aluno ter 17 anos é o quê? É o número de alunos que possuem essa idade num total, ou seja, é a sua frequência relativa, né, é 9 sobre 50, que é o quê, na verdade? 0,18, ou seja, Então, existe 18% de chance dos alunos selecionados, né, ter aí 17 anos, tá, então, essa que é a ideia, né, então, a ideia está aí, é, por exemplo, as idades são, cada experimento aleatório está associado ao quê? A idade de cada um dos alunos, desses 50 alunos, né, então, é como se a gente repetisse 50 vezes, né, eu tomasse 50 pessoas, estaria aí, o N é a ideia de repetições, né, e nessas 50 pessoas a gente ia coletar as 50 autu... desculpa, as 50 idades desses alunos, e aí, sim, poderíamos calcular, então, as probabilidades a partir disso, né. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida na letra A? Né? Então, na letra A é só a gente observar o número de elementos aqui, né, o número de vezes, então, que saiu o meu evento, que seria aluno ter 17 anos, e dividir pelo total. A letra B, né, é o aluno ter no máximo 23 anos, então, não é tão direto quanto a outra, né, assim, não é simplesmente só a razão entre a frequência, a frequência relativa, né, das pessoas que têm 23 anos, né, porque tá aqui, ó, só tem duas pessoas que possuem 23 anos, né, então, a probabilidade não é 2 sobre 50, né, por quê? Porque a gente tá trabalhando no máximo, então, ou seja, um aluno ter no máximo 23 anos, não quer dizer que ele tenha 23, né, quer dizer que ele tenha até 23, então, ele pode ter 22, 21, 20, assim vai, né, então, ou seja, seria você acumular todos esses valores, né, então, seria acumular aqui, ó, todos esses valores, né, ou seja, somar 2 mais 3 mais 4 mais 7 mais 22 mais 9, e aí sim, você dividir por 50, né, então, ou seja, a ideia da frequência acumulada, na verdade, nada mais é o quê? Do que a frequência acumulada relativa, né, então, a frequência acumulada relativa é o que nos dá essa probabilidade aqui, tá, porque, ou seja, se a gente olhar para o 23, ó, nós temos aqui o quê, ó, 94% da frequência dos valores acumulados, ou seja, então, a probabilidade, então, de ter aí 23 anos, né, dá para fazer de duas maneiras, ou a gente soma isso daqui, né, que acredito que a soma ia dar 47, tá, então, seria o quê? 47 indivíduos que podem ter até 23 anos, dividido por 50, ou a gente já observava direto, né, que essa soma aqui, ó, me dá a frequência acumulada, né, então, se a gente olhar por nessa linha, aqui eu tenho a frequência relativa, né, ou seja, 2 por 50, e aqui eu tenho a frequência acumulada até 23 anos, então, seria 0,94. Então, evidentemente, né, se a gente tem 47 indivíduos que podem ter até 23 anos, é claro que a gente espera que a probabilidade seja alta, né, 47 de 50, a gente espera que seja alta, então, a probabilidade aqui, ó, é 0,94, ou a gente pode, então, interpretar como existe uma chance, então, desse aluno selecionado ter aí 94, existe 94% de chance, né, desse aluno selecionado ter no máximo 23 anos, tá. Então, assim, são todas as questões que a gente pode estar levantando a partir de uma tabela, então, é claro, para se calcular probabilidades por meio da tabela de frequência, por meio da interpretação frequentista, a gente tem que ter as repetições, né, a gente tem que ter as repetições do experimento aleatório ou as repetições aí dos valores de interesse, senão não tem como calcular, tá. E alguém pode se perguntar, qual que eu vou utilizar? Vou utilizar a definição clássica, essa? Depende, depende do problema, às vezes tem problemas simples que você vai caindo na clássica, às vezes tem problemas que você vai ter uma tabela lá e vai ter que usar a ideia da frequentista, né, então, na verdade, assim, não é porque a frequentista superou superou certos tipos de problema, que a definição clássica de probabilidade esbarrou, né, que a gente vai abandonar a outra. Não, a gente usa, até hoje, né, a probabilidade clássica, né. Então, a gente vai estar utilizando essas definições, essas interpretações, conforme for conveniente aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida na A e na B desse exemplo? Alguém não entendeu, né? Então, a resposta da letra A aí é 0,18, né, a resposta da B seria 0,94, tá. Beleza. Bom, então, o que acontece, né? Porém, né, pessoal, nem tudo são flores aí no mundo das probabilidades, tá. Por quê? Porque surgiu, né, mais ou menos ali no INI, no final do século XIX, início no XX, uma corrente de estatísticos, matemáticos, né, poderíamos falar também probabilistas, que são aqueles que são especialistas na teoria da probabilidade, que não ficaram satisfeitos completamente com a interpretação frequentista, apesar dela resolver muitos dos nossos problemas. Por quê? Porque tem certas questões que não tem como você repetir o experimento aleatório. Imagina o seguinte, ó, se a gente falasse assim, ó, qual é a probabilidade de chover no próximo sábado? Então, assim, no próximo sábado, né, vai ter, por exemplo, vai acontecer só uma vez, ou qual é a probabilidade de chover amanhã? Chover amanhã é somente um evento, né, é somente um experimento. Não tem como repetir isso, né, você não tem repetições para isso. Então, assim, se você não tem repetições, como repetir o seu experimento aleatório, né, que chover amanhã é somente amanhã que a gente tem que investigar, então significa que não tem como trabalhar dentro da estatística, da interpretação frequentista de probabilidades, né. E nesse contexto todo, né, existiu aí outros grupos aí, então, de matemáticos, né, que sugeriram uma probabilidade chamada aí de subjetiva, né. Nós não vamos falar desse termo agora, tá, mas dá uma ideia de que a gente pode ter uma crença, né, a partir do quanto vai chover, né, por exemplo, se eu olhar hoje, está chovendo aqui em Londrina, né, eu posso falar, bom, amanhã tem uma chance alta de chover. Por que que eu posso falar isso? Porque hoje está chovendo, né, então parece plausível isso. E eu atribuo, eu posso atribuir um valor, então, por exemplo, ó, acho que amanhã tem 70% de chance de chover. E aí eu posso coletar informação durante a minha semana, né, se choveu ou não, e posso atualizar isso, né, essa minha crença a partir desses dados que eu coletei, tá, então existe toda uma teoria por trás, né. Mas, ainda assim, existem algumas brechas porque uma probabilidade subjetiva leva a uma margem de interpretação diferentes, né, por exemplo, eu posso escolher 70%, uma outra pessoa acha que não vai chover tanto assim, porque já faz três dias que estão chovendo, então talvez amanhã tenha uns 40%, então, quem tem razão? Na verdade, todo mundo tem razão, porque isso é uma crença da própria pessoa que está falando qual vai ser a probabilidade amanhã. O que vai atualizar essa crença são os dados, né, são as informações que a gente tiver nos dias anteriores aí e tudo mais, né, e pode envolver muitas variáveis, né. Então, é uma interpretação que também gera muita discussão, né. Então, assim, né, a probabilidade viveu aí, vamos dizer, a teoria, durante aí o final do século XIX até 1930, né, mais ou menos, até o início do século XX, né, em debates acalorados sobre as suas interpretações, né. Até que, por volta dos anos 30, então, surgiu um russo chamado Andrei Komogorov, tá, na qual ele propôs, né, então, uma formalização da definição de probabilidades, né. Então, assim, isso surgiu, na verdade, não só em probabilidade, tá, pessoal, surgiu em toda matemática, né. No século XIX, o mesmo Laplace, que havia desenvolvido os ensaios filosóficos para a probabilidade, ele mesmo dizia que as ciências exatas, como em geral, né, mais na física, estava chegando no seu ápice, né, no seu momento que tudo ia conseguir ser descrito por meio de teoremas e de fórmulas do cálculo, né. Ou seja, ele tinha proposto, então, muitas questões dessa natureza, de um mundo determinístico, de um universo determinístico e tudo mais, né. Porém, muitos matemáticos não estavam contentes com o cálculo em si, porque o cálculo, existiam vários furos, né, várias inconsistências do ponto de vista matemático, né, vários, várias, é, um teorema não estava muito bem fechado, né, existiam alguns contra-exemplos e tudo mais, mas, então, houve, então, uma, um abalo, né, uma reformulação nos fundamentos, chamados dos fundamentos da matemática, que fez surgir certas filosofias aí da matemática, né, como o construtivismo, o logicismo, o intuicionismo, né, não convém entrar nesses detalhes, mas o que importa é que a matemática, ela foi refinada, ela foi formalizada, o que eu quero dizer com isso, ela foi formalizada de uma maneira mais teórica, mais rigorosa, né, a sua formalização, para quem tem colegas lá que fazem matemática, eles vão saber muito bem, né, se chama-se análise, então, análise matemática, análise real, nada mais é do que o cálculo, mas sendo refinado de uma maneira mais rigorosa, né, em fórmula, em maneiras de definições, de teoremas, de colorários e lemas, né, e a probabilidade também não fugiu disso, tá, não fugiu disso, então, no século 30, no século 30, não, no século, no 1900, nos anos 30, né, do século 20, esse russo, o Andrei Komogorov, ele propôs, então, uma teoria formalizada das probabilidades, né, e a sua teoria se baseava em alguns axiomas, né, que é conhecido aí na literatura, como axiomas da probabilidade ou também axiomas de Komogorov, né, ficou também devido ao seu nome, tá, e esses axiomas, né, que são três, tá, basicamente três, né, os mais relevantes, né, que são basicamente três aqui, eles dão a base para qualquer teoria da probabilidade, então, assim, a probabilidade, ela poderia ter interpretações diferentes, tá, isso aí não teria problema, mas ela teria uma definição, né, formal, né, então, isso também chamou da axiomatização da probabilidade, ou seja, ela é descrita por maneira, por meio de axiomas. Um axioma, pessoal, em matemática, nada mais é do que uma verdade que a gente não demonstra, às vezes, intuitivamente, a gente aceita, né, como, por exemplo, se a gente recordar, então, há mais de dois mil anos atrás, né, precisamente, há uns dois mil e quatrocentos anos, houve um cara, né, chamado Euclides, né, que foi aí, foi até a diretor da famosa biblioteca de Alexandria, Euclides propôs, então, treze, treze capítulos, né, em um livro chamado Os Elementos, em que reunia aí as bases da geometria plana, da geometria espacial, né, e um pouquinho de, do que também foi unificar com a álgebra lá dos árabes, né, e Euclides propôs vários axiomas e vários postulados, né, por exemplo, o primeiro, um dos primeiros axiomas da geometria plana é que, por dois pontos, passa-se uma única reta, então, ninguém duvida disso, né, se você tomar dois pontos, você consegue traçar uma reta por regra e compasso, Então, ou seja, essa é a ideia de axioma, é que a gente trace, é que a gente trace não, é que a gente aceite o resultado sem demonstrar, né, parece intuitivo, né, parece claro, não tem sentido a gente estar demonstrando isso. Então, o Komogorov, ele pensou em três, em um conjunto de axiomas, né, e definiu, então, probabilidade, probabilidade não mais como uma razão, como era uma razão entre dois elementos, né, dois números favoráveis de elementos de um evento do espaço amostral, como é a definição clássica, e definiu probabilidade não como a frequência relativa, como é a definição frequentista, mas definiu probabilidade como uma função, uma função na matemática, né, Então, probabilidade, P, nada mais é, né, o P, então, nada mais é do que uma função para nós agora. É uma função que vai associar um subconjunto do espaço amostral, né, então, ou seja, quem é o nosso domínio dessa função? É o quê? É a classe de subconjuntos do espaço amostral, e que vai levar a valores, então, a valores numéricos que estão entre o zero e um, né, porque a probabilidade, a gente observa que é o número entre zero e um, né, então, isso é a probabilidade para nós agora, é uma função que tem cujo domínio é a classe de subconjuntos do espaço amostral, ou seja, são os seus eventos, né, e que vão, e ao aplicar esses eventos dentro da função, né, por exemplo, um P de A, né, esse valor vai retornar, então, um valor real que vai estar entre, no conjunto da reta lá, entre o zero e um, né, então, a partir dessa ideia de que probabilidade será vista como uma função, o Komogorov propôs esses três axiomas. Então, quais são os três axiomas da probabilidade? Primeiro, que a probabilidade de qualquer evento, né, de um espaço amostral é um número entre zero e um, então, esse é o primeiro axioma. Natural, né, a gente não precisa nem pensar para falar isso, né, a gente viu que todas as definições, independente da qual a gente estava trabalhando, todas elas carregavam isso, né, a probabilidade de um evento A é um número entre zero e um. A outra é a seguinte, que a probabilidade de um evento certo, né, ou seja, de todo o espaço amostral, de todo o resultado do espaço amostral acontecer, né, ou seja, qual é a probabilidade do espaço amostral? É que algum daqueles resultados vai sair, né, então, ou seja, se eu jogar um dado, né, eu sei que a face de um a seis, uma delas vai acontecer, né, é impossível você falar que vai sair face oito. Se não existe, a face oito num dado honesto, né, então, a probabilidade, então, de um evento certo é igual a um, né, ou seja, é o meu 100%, tá. Então, também acredito que isso é nítido, é claro, né. E o terceiro axioma, que pode ser não tão intuitivo assim, mas fica intuitivo quando a gente faz o desenho ou aquele diagrama, né, de Venn, é o seguinte, que se a gente tomar dois eventos, então, ou seja, dois subconjuntos do ômega, de tais formas que eles são mutuamente exclusivos, né, então, tem que relembrar, então, pessoal, o que são eventos mutuamente exclusivos? São aqueles, são aqueles conjuntos, ou aqueles eventos em que eles não possuem elementos em comum, ou seja, a interseção entre eles é vazia, né, então, se esses dois eventos são mutuamente exclusivos, então, a gente observa que a probabilidade da união entre eles, né, lembra, o que que é a união entre dois eventos? É a probabilidade do evento A ou do evento B, é a probabilidade de pelo menos um deles acontecer, né, então, pode acontecer o A, ou pode acontecer o B, ou pode acontecer os dois, né, então, a probabilidade desse evento aqui da união nada mais é do que a soma entre as respectivas probabilidades dos eventos A e B, tá, então, olha só, olhando só assim para a fórmula, parece que não fica tão claro, né, mas, se a gente volta aqui nas definições, quando a gente conversou um pouco sobre os eventos, né, olha só, aqui, é, os eventos, vejam, só para a gente colocar certo aqui a definição, é, ó, eventos mutuamente exclusivos são o quê? São aqueles eventos que são disjuntos, né, ou seja, eventos disjuntos são aqueles que a interseção é vazia, tá, então, é esse caso aqui, ó, né, então, se a interseção entre A e B é vazia, significa que A e B é disjunto e, consequentemente, a gente pode dizer que A e B é mutuamente exclusivo, então, o diagrama de Vem, ó, é dado dessa maneira, né, então, esse S aqui, entenda-se o meu espaço amostral, dado por esse quadrado, e eu tenho o evento A aqui e o evento B, então, observem que se eu for estudar a probabilidade da união deles, né, ou seja, a união é o quê? É a reunião dos elementos de A e de B, né, então, ou seja, se eu for estudar a união, é intuitivo pensar que essa probabilidade nada mais é do que a probabilidade dos elementos do A mais a probabilidade dos elementos do B, né, então, acho que é intuitivo isso, tá, então, esses são aí os três, os três eventos, os três eventos, não, os três axiomas de Comogorova, os três axiomas da probabilidade, tá, que são importantes, né, principalmente esse último aí, para a gente observar que a gente vai estar trabalhando isso nos exercícios, né, então, assim, né, o que que a gente tem, então? A partir disso, né, quando você constrói uma teoria, né, e tenta, do ponto de vista formal, como foi o que esse matemático fez ali nos anos 30, uma série de propriedades podem, matemáticas, podem ser derivadas, né, desses axiomas e dessa definição, dessa, dessa formalização, né, então, nós temos aqui, então, pessoal, três probabilidades, três, as três principais propriedades, tá, existem muito mais do que elas, né, se vocês consultarem lá os livros que eu indiquei, principalmente a lei do Bussabe, né, que eu coloquei lá no, na nossa sala de aula, vocês vão ver que às vezes ele explora até mais, até outras propriedades de probabilidade, tá, mas aqui eu coloquei as principais que vai nos auxiliar aqui nessa disciplina que é razoável a gente estar compreendendo. A primeira, pessoal, também, que é simples, é o seguinte, é a gente estar calculando a probabilidade do FI, o que que é esse, esse símbolo aqui, né, esse aqui é o vazio, o vazio no contexto de probabilidade é, é designado pelo evento impossível, né, lembra o evento impossível? Por exemplo, eu jogo dois dados honestos e eu vou estudar a soma das respectivas faces desses dados, e essa soma não, eu quero, qual que é a probabilidade da soma das faces ser igual a 13? Aí você fala, ora, é impossível esse resultado, porque, né, todo mundo sabe aí que a soma das faces pode ser no máximo 12, né, se eu tenho seis faces em um dado e seis no outro, no máximo 12, então, ou seja, nada mais natural do que supor que a probabilidade, então, do evento impossível é zero, né, então, ou seja, é zero a chance disso acontecer, tá? Uma coisa, assim, aqui, essas propriedades, pessoal, elas podem ser demonstradas, tá? Todas. Eu não vou demonstrar aqui elas, tá? No BUSAB tem, então, essas demonstrações, né, se vocês quiserem, tá? Eu tenho um vídeo também lá naquele, no YouTube, né, que eu fico colocando lá naquele, no canal lá que eu tenho lá no YouTube, eu coloquei alguns vídeos, eu coloquei algumas dessas propriedades, tá, para demonstrar lá, né, só tem que procurar, mas é um daqueles vídeos, né, na verdade foi para pós-graduação, mas a demonstração é a mesma, tá? Dessas duas, né, principalmente, tá? Mas aqui eu não vou demonstrar, tá bom, pessoal? Se, por acaso, alguém tiver um interesse e quiser saber como é a demonstração dessas propriedades, vocês podem me perguntar aí no particular, mandar um e-mail e tudo mais, que eu posso estar enviando a solução aí para vocês, tá? Ou algum de vocês querem, tentou resolver e não conseguiu, vocês podem falar comigo, tá bom? Uma coisa antes da gente ir para a propriedade 2, é o seguinte, eu gostaria que vocês pensassem isso, né, sobre um problema que a gente vai ainda falar um pouco, um pouco mais para frente, que é o seguinte, acho que é claro para todo mundo que a probabilidade de um evento possível, impossível, é igual a zero. Agora eu pergunto para vocês, se a probabilidade de um evento for zero, significa que ele é impossível? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Será que se a probabilidade de alguma coisa for zero, significa que ele é impossível, ou seja, não tem como ele acontecer? Ou podem existir eventos que têm uma chance de acontecer, mas a probabilidade é zero? O que vocês acham? Então, aí fica uma pergunta para vocês pensarem aí, um pouco mais para frente, tá? Daqui a algumas semanas, a gente vai acabar ainda caindo aí, muito provável lá para o meio de setembro, talvez, a gente vai acabar caindo nessa questão aí, eu vou relembrá-los lá também, tá? Então, fica aí uma questão para vocês pensarem aí, né, meditarem um pouco sobre isso. A segunda propriedade, pessoal, fala sobre a relação de probabilidades entre um evento e o seu complementar. Então, olha só, a gente viu uma ou duas aulas atrás que, quando a gente está trabalhando com eventos que são conjuntos, a gente pode ter esse daqui, o evento complementar, tá? Ele é definido dessa maneira. Então, se A é um evento, ou seja, um subconjunto aí, né, A está contido no espaço amostral, então a definição aqui, A elevado a C, significa o complementar desse evento. Então, o complementar a gente pode aí estar, a grosso modo, pensando no contrário, né, é o contrário desse meu conjunto, desse meu evento, né, porque ele é definido dessa maneira, né, os elementos do evento complementar são elementos do espaço amostral, só que são elementos que não estão no evento A, né. Então, ou seja, se eu tenho elementos aqui em A, né, e tenho elementos evidentemente fora de A, quem que é o meu evento complementar? complementar é todo o que é o oposto A, né, o que complementa é o que vai complementar o meu evento A até a totalidade aqui do meu espaço amostral, né, então é um elemento que pertence ao quadrado, ao retângulo aqui, mas não vai estar na parte branca, vai estar na parte amarela. E a gente tem algumas propriedades, né, a gente tem algumas relações aqui, ó, entre os dois, tá? Então, veja só, o que a gente pode falar em termos de probabilidade, então, de um evento seu complementar? A gente pode falar isso daqui, ó, que a probabilidade, então, do complementar de um evento A é igual ao quê? A 1 menos a probabilidade do A, né, ou ao contrário, né, eu posso pensar que a probabilidade do A, né, posso inverter isso, posso passar o P de A pra cá e o P de A elevado do complementar pra cá, né, e eu teria o quê? Que a probabilidade de um evento A é igual a 1 menos a probabilidade do complementar, né, ou seja, se nós somarmos, né, a probabilidade de A mais a probabilidade do evento complementar, isso é igual a 1. Isso faz sentido, né, porque se a gente tomar, então, o A união com o seu complementar, isso dá todo o espaço amostral. Então, faz sentido que se eu somar P de A e o P de A complementar aqui, isso, a soma dessas probabilidades vai dar 1, né. Então, assim, esse resultado é muito importante, a gente vai estar usando bastante dentro da teoria da probabilidade, tá, pessoal? Ele é muito importante porque sempre a gente pode relacionar, não importa qual é o nosso evento, a probabilidade dele é sempre 1 menos a probabilidade do seu complementar. A terceira propriedade já é, então, o quê? Uma propriedade mais geral entre dois eventos. Então, olha só, vamos supor agora dois eventos A e B, quaisquer, né, dois eventos do espaço amostral. Então, eu tenho o quê? Que a probabilidade da união entre eles, A união com B, nada mais é do que a probabilidade do A mais a probabilidade do B, só que daí menos a probabilidade da interseção, tá, entre A e B, né. Então, alguém pode falar assim, ué, mas a probabilidade da união não é a soma das duas só? Ó, ó, não é isso que tá escrito aqui? Qual que é a diferença, então, desse terceiro, do terceiro axioma aí, ó, de probabilidade pra essa terceira propriedade? A diferença, pessoal, está na leitura. Aqui, ó, são pra dois eventos quaisquer. Aqui não. Aqui, A e B são mutuamente exclusivos. Então, existe diferença. Mutuamente exclusivo significa que a interseção é vazia. pra dois eventos quaisquer, pra dois eventos quaisquer, a gente pode supor que esses eventos estão, então, estão descritos lá no diagrama de Venn, dessa maneira aqui, ó. Estão descritos dessa maneira, por exemplo, tá? Ou seja, a interseção tem, existe uma intersecção aqui, né, ou seja, vai ter elementos de A que vai ser comum com os elementos de B, né. Então, ou seja, se a gente pensar aqui, a probabilidade, o que é a união, né? A união, o que é? A reunião dos elementos de A com os elementos de B. Então, se a gente fizer a probabilidade de A mais a probabilidade B, observa que o que tiver aqui no meio, os elementos que aqui tiver no meio, vão ser somados duas vezes, né, vai ser somado quando ele vai entrar no cálculo da probabilidade de A, ele vai entrar no cálculo da probabilidade de B. Então, é por isso que a gente tem que subtrair a probabilidade dos elementos que estão aqui na interseção, porque eles vão estar repetidos, tá? Então, essa que é a ideia aqui, né? Então, essa que é a ideia nessa terceira propriedade, tá? Então, a probabilidade de uma união, quando a gente não tem informação sobre esses eventos, é o quê? A soma das probabilidades menos a da interseção, tá? Então, acho que assim, olhando o diagrama de Venn, ele fica meio que intuitivo, né? Agora, observe o seguinte, pessoal, se A e B fossem mutuamente exclusivos, o que que significa? Significa que essa interseção é o quê? Ela é vazia, né? Então, qual que é a probabilidade do conjunto vazio, que seria o quê? Um conjunto que não tem elementos. A probabilidade do vazio é o quê, ó? Zero, né? Ou do impossível, do evento impossível, vamos dizer aí, né? Então, ou seja, a probabilidade do evento aqui que não tem elementos seria zero e a gente acaba retornando aqui, tá? Então, né, observa que para o caso de eventos incompatíveis, né? Ou seja, um excluindo o outro, né? Mutuamente exclusivos, a gente tem que essa, a terceira propriedade aqui de probabilidade retorna, né, para o axioma, para o terceiro axioma, então, aqui de Comogorovia, da probabilidade, né? Então, as coisas batem, tá? Então, pessoal, esses seis resultados aí, né, três axiomas e três propriedades são de grande interesse aí para nós nos cálculos de probabilidade. A gente observa que com elas a gente pode fazer várias questões de probabilidade estão envolvidos com isso, né? Antes da gente fazer um exercício, só falta falar sobre um exemplo em que a gente pode aparecer em alguns exercícios e tem algumas nomenclaturas, tá? Então, essa tabela aqui que eu trouxe para vocês é uma tabela que a gente chama de tabela dois por dois ou tabela de contingência. O que é isso? Tabela de contingência é o seguinte, é como se eu tivesse aqui, ó, uma variável aqui, né, nessa, onde está o cursor do mouse, nessa coluna, né, uma variável com duas categorias, uma categoria A e uma categoria B, ou pode pensar um evento A e um evento B, né, e eu tenho outra categoria que está entrando aqui, ó, na horizontal, então essa aqui na vertical e outra na horizontal, para uma cruz aqui, né, também com dois eventos ou duas categorias, tá? E claro que a gente pode ter aqui, nesse caso, exclusivamente, a gente tem as probabilidades, então, né, ó, aqui, ó, eu tenho a probabilidade de esse valor que está aqui, é a probabilidade dos elementos do evento X com os elementos do evento A, então, é a probabilidade desse evento e esse, né, esse e aquele, significa que a gente está estudando o quê? A interseção, né, assim como os outros, ó, aqui, então, eu tenho aqui a probabilidade dos elementos de X e dos elementos de B, aqui dos elementos de Y e dos elementos de A, dos elementos de Y e dos elementos de B. Então, as probabilidades que estão aqui dentro da tabela, né, no interior da tabela, elas são chamadas de probabilidades conjuntas, tá, porque elas mostram, então, as chances de ocorrência de dois eventos, de dois eventos simultaneamente, né, do A e do X, do A e do Y, do B e do Y, assim, sucessivamente, tá? Então, são chamadas aí de probabilidades conjuntas, né, porque vai dar um valor que está interagindo conjuntamente de um evento e do outro, né. Já as probabilidades que estão aqui nos totais, né, então, por exemplo, aqui eu tenho um evento A e aqui tenho a probabilidade do evento A, tá vendo que ele é um total, ou seja, ele poderia ser designado como a soma dessas duas probabilidades aqui, né, assim como a do B. E também aqui, né, se a gente somar essas duas na vertical, eu tenho a probabilidade do B. Se eu somar essas duas aqui na horizontal, ó, no X, eu vou ter a probabilidade do X e do Y também, tá? E vejam que a soma dessas duas, de X mais Y, e de A mais B, tá, me dá aqui, então, igual a 1, né. Então, ou seja, a gente está estudando X e Y aqui, né, associado aqui a um conjunto de valor, a um total, e o XY, desculpa, o A e B é um conjunto de total, e o XY é um conjunto de total. E, olha só, isso aí, elas também têm nomes, né, então, essas probabilidades desses totais, dos totais dos eventos, né, elas ficam aonde? Nas margens da tabela, tá vendo? A essa margem e a essa margem, e por isso que elas são chamadas de probabilidades marginais, tá? Então, essa que é a ideia da marginal, né, marginal fica ao lado ali, né, fica na margem de uma outra situação, né, imagina, isso aqui é a rodovia, né, então, isso aqui está na marginal, tá? E aqui está a rodovia, né, daí que vem o nome, tá? Então, são chamadas, intuitivamente, né, de probabilidades marginais, né, então, ou seja, são as probabilidades individuais de cada evento, tá? Então, são algumas nomenclaturas que, talvez, alguns exercícios aí possam estar aparecendo, né? Beleza, então, pessoal, tudo bem? Então, assim, uma parte mais teórica, né, então, vamos tentar pensar nos exercícios aí, tá? Então, vamos pensar nesse exercício, nesse primeiro exercício aqui, ó. Então, olha só, considera, então, um experimento aleatório, né, que é o lançamento de dois dados honestos. Então, eu tenho um dado, tá? Com seis faces, e tenho outro, e vou lançá-lo, vou lançar os dois, né, não ao mesmo tempo, tá? Vou lançar um, e depois eu lanço o outro. Então, observa que cada resultado desse lançamento é o quê? É um par, né? Então, pode sair a face 1, a face 3, a face 4, a face 5, e assim vai. Então, a letra A é o seguinte, ó, vamos determinar, então, qual é o espaço amostral, né? Qual é o conjunto de todas as possibilidades no lançamento de dois dados honestos, tá? E a letra B, é, vamos estudar, então, o que é a soma das faces que aparecem nos dois lançamentos. Então, a letra B, eu vou considerar primeiro uma variável X, que representa, então, a soma das faces nesses dois lançamentos. Então, por exemplo, eu lancei os dois dados, um saiu a face 5, outro saiu a face 4. Então, qual que é o resultado da variável X? É o resultado 9, né, que é a soma das duas faces, o 5 mais o 4, tá? A partir disso, que a gente pode ter, então, os valores, né, da soma das faces, aparece essas cinco probabilidades para a gente calcular, ó. Então, calcular o quê? Qual é a probabilidade, então, de X ser maior que 10? Ou seja, a soma das faces ser maior do que 10. Qual é a probabilidade, então, da soma das faces ser par? Ou, da soma das faces, né, ser par e, né, em conjunto, né, e ser maior do que 10. Então, a soma das faces é par e tem que ser maior do que 10. E essa outra probabilidade, qual é a probabilidade, então, da soma das faces, né, que é o X, ser par ou ele ser maior do que 10? Um ou outro, né? Ou pelo menos um deles. E esse outro, por último, aqui, qual que é a probabilidade, então, da soma das faces ser menor ou igual a 10, tá? Então, a gente tem esse exercício, tá? Então, pessoal, eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, tá? Então, eu vou dar aí uns 10 minutos, tá? Mais ou menos uns 10, vamos pensar uns 10 minutinhos iniciais aí, né? Então, agora são 3 horas até umas 3 e 10, por aí. Eu vou dar esse tempinho aí para vocês tentarem fazer esses exercícios, né? Fazer pelo menos a letra A aí e iniciar a letra B. E daí, antes de terminar a aula, eu faço essa correção, tá bom? Então, eu vou dar um tempo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode me chamar por aqui ou pode escrever aí no... pode escrever no chat aqui, tá bom? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem, né? Vou voltar aqui o slide aqui no material. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Então, eu vou dar um tempo aí, né? Então, eu vou dar um tempo aí, né? Então, eu vou dar um tempo aí, né? E aí, né? Então, eu vou dar um tempo aí, né? Obrigado. 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 Bom, pessoal, então, vamos fazer a correção aí, né? Já deu aí uns 10 minutos, tá? Tá? Bom, então, pessoal, aqui na letra A, né, é nada mais do que a gente tentar aí, então, interpretar a ideia do, a ideia do que que é o experimento aleatório, né, então, quando a gente está lançando, então, um único dado, cada elemento desse espaço amostral, né, os resultados possíveis, ele também é unitário, né, então, por isso que é um, dois, três, quatro, quatro, cinco e seis. Quando eu tenho, então, dois lançamentos, cada resultado do espaço amostral vai ser um par, né, então, pode ser o par um, um, né, quer dizer, saiu o primeiro lançamento da face um, no segundo lançamento também a face dois, pode ser um, dois, né, um, três, um, quatro, então, existem quantas possibilidades? Muitas? Quantas? Seis vezes seis, existem trinta e seis possibilidades, né, então, o espaço amostral, ele seria designado dessa maneira aqui, ó, né, como está aqui na letra A, tá? No espaço amostral seriam essas trinta e seis aqui possibilidades, né, é claro que, dependendo do problema, pessoal, vocês não precisariam estar escrevendo os trinta e seis possibilidades, tá? Isso daí é exaustivo, você pode colocar aqui, ó, né, só colocar alguns e indicar, indica os primeiros e os últimos, né, né, e os últimos, né, é claro que nesse exercício a gente vai acabar utilizando, né, nessa letra B, o espaço amostral, então, por isso que seria interessante estar calculando, estar descrevendo todos os eventos, né, mas, ou todos os seus elementos, tá? Mas é importante observar isso, né, se você tem, então, dois dados, cada, é, cada resultado do espaço amostral é um par. Se eu estivesse lançando três dados, cada resultado seria o quê? É composto aqui de um trio, né, uma tripla, tá? E aí seria seis ao cubo ao número de possibilidade, né, claro, isso só vai aumentando. E também tem o seguinte, pessoal, nesse caso, eu tentei deixar claro que os lançamentos são feitos da seguinte forma, né, os lançamentos, eles são feitos, eu lancei um dado, observei o resultado, lancei o outro, observei o resultado, né, então, quer dizer, aí formou o meu par, tá? Ou seja, eu tô lançando um dado e depois lançando o outro, né, porque nós poderíamos lançar o dado, os dois dados ao mesmo tempo, e aí algumas coisas mudariam nesse espaço amostral, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aqui todas as possibilidades, né, por exemplo, ó, um, um, né, vai ali, um, dois, um, três, um, quatro, até um, seis. Aqui eu tenho dois, um, dois, dois, até o dois, seis. Três, um, até o três, seis, três, o quatro, um, até o quatro, seis, né, o cinco, cinco, um, até o cinco, seis, e por último lá, né, o seis, um, até o seis, seis, que seriam as duas faces, saiu seis, né, nos dois lançamentos. Então, assim, alguém pode perguntar, olha, tem diferença entre o evento, o resultado um, dois e o dois, um? Por exemplo, nesse caso, tem, porque eu lancei uma vez, saiu a face um, lancei outra vez, e saiu a face dois. Então, esse é esse resultado. Eu poderia ter lançado e saiu a face dois e depois a face um. Então, nesse caso, a ordem aqui importa, né, ela tem uma diferença. Agora, se eu lançasse os dados simultaneamente, né, não importaria, tá? Se eu lanço os dados ao mesmo tempo, né, simultaneamente, ou seja, eu não sei qual, ou seja, eu suponho que os resultados vão aparecer dos dois dados ao mesmo tempo, né, então eu não sei se vai ser o dois, um, ou um, dois. Então, nesse caso, esses dois eventos eram o mesmo, né, esses dois resultados aqui seriam o mesmo, e a gente teria menos possibilidades, tá? Então, dependendo de como tá desenvolvido, tá escrito, né, do que que é o nosso experimento aleatório, ele que vai dizer como é o espaço amostral, tá bom? Beleza, então esse é o resultado da A. Da letra B, pessoal, o resultado é o seguinte, né, dessas probabilidades. Primeiro, a gente estaria estudando o que? A soma das faces, né, então, olha só, o x sendo a soma das faces, o que a gente observa? Que o menor valor de soma das faces, o quê? É 2, né, então, porque você tem 1 mais 1, 2, né, 2 mais 1, 3, 3, 1 mais 3, 4, e assim vai. E o maior valor da soma das faces, claro, é quando os dois dados fossem 6 e 6, né, ou seja, a soma aqui for 12. Então, a gente observa que essa variável x vai ter resultados, o quê? Indo de 2 a 12, né? Então, esses são os valores observados dessa variável x, então, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, até quanto? Até 12, né? E aí a gente pode calcular, então, por exemplo, a primeira, qual que é a probabilidade, então, né, da soma das faces ser maior do que 10. Ora, então, o que a gente tem que observar? Quais resultados aqui desse espaço amostral nós temos que a soma das faces é maior do que 10? Então, a gente tem o quê? Somente 3 possibilidades, pessoal, que são essas 3 aqui, ó, eu tô tentando passar o cursor aqui, né, ou seja, é o resultado 6 e 5, né, que a soma dá 11, é o resultado 5 e 6, que também dá 11, e é o resultado 6 e 6, que dá 12. Então, né, 11, 11 e 12 são maiores do que 10, tá? Então, aqui não entra nem o 6 e 4, né, nem o 5 e 5 aqui, ou 4 e 6, porque não tem a igualdade aqui, tá bom? Então, é somente esses 3 elementos aqui, né, no total de quanto, pessoal? No total de 36. Então, por isso que a probabilidade, o que é 3 sobre 36, né, e simplificando, fica 1 sobre 12 avos, tá? Então, essa que é a probabilidade. Vocês poderiam deixar em termos de fração, não tem problema, se quiser dividir também, também não tem problema, tá? Só não pode deixar isso como um número em porcentagem, né, lembra que a gente conversou na aula passada, probabilidade é um número entre 0 e 1, não porcentagem. Porcentagem. Porcentagem seria, na verdade, a chance desse evento X maior que 10 acontecer, tá? Então, seria aí, 1 sobre 12, né, daria aí aproximadamente aí 0,083, né, ou 8,3% de chance, tá? Pra quem quiser dividir. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, observem que a gente tá usando o que aqui? A partir do momento que a gente tem o espaço amostral descrito, e sabemos quais são os eventos que a gente quer calcular a probabilidade, a gente pode muito bem usar, então, é o quê? As ideias da definição clássica, né, que era contabilizar o número de eventos favoráveis, quais são os favoráveis do X maior que 10? São esses três, no total, né, do espaço amostral, tá? O próximo, o próximo é a gente estudar, né, X é par, ou seja, a soma das faces é par nesse caso. Então, tem duas maneiras de fazer, pessoal, uma mais exaustiva, que seria você obter a soma de cada um desses resultados, né, e verificar qual é a quantidade de pares, né, de número que vai dar, número par, né, e a outra é nada mais nada menos a gente observar o seguinte, ó, nós temos aqui, então, um total de quantas possibilidades? 36, né, 6 aqui, 6 aqui, 36 possibilidades. Ora, 36 é um número par, então, significa que metade desses resultados, né, dessas 36 possibilidades é par, e a outra metade é ímpar, né, então, ou seja, se você tem, por exemplo, quatro possibilidades, então, tem duas possibilidades que é par, que é o 2 e 4, e duas que é ímpar dos seus resultados, né, que é 1 e 3. Então, é a mesma coisa aqui. Então, a gente observa que se o n é par, se a quantidade total de elementos é par, significa que metade deles representa, então, a soma deles vai ser, será número par, e metade deles será número ímpar. Então, você poderia fazer direto, né, então, eu tenho o que é 18, que é metade de 36, 18 no total de 36, que isso dá 0,5, tá, ou meio, né, 1 sobre 2 aí. Então, você poderia ir direto aí para calcular a probabilidade, então, dessa soma me dar um número par, tá. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário dessas duas primeiras? Então, relativamente, pelo menos a segunda mais simples ali, né, é só a gente observar isso. Ou a gente poderia fazer da forma mais exaustiva, que é realmente somar cada um desses daqui, né, desses, somar os resultados e ir contabilizando quais, dessas somas, é um número par, tá, e daí dividir pelo total de 36 aqui valores, né. Tá, então, x é par, 0,5 ou meio aí, né. Agora, a gente tem uma outra probabilidade, tá, que é essa terceira aqui, ó, é calcular, então, a probabilidade da intersecção entre x é par e x é maior do que 10, né. Então, ou seja, um e outro, né, quando a gente está estudando interseção, lembra que é o quê? É esse evento e esse evento ocorrer, né, são os dois ao mesmo tempo, tá. Então, ou seja, a gente tem que observar qual, qual ou quais eventos, quais elementos desse espaço amostral tem em comum a soma ser par e essa soma ser maior do que 10. Então, como a gente viu no início, a soma ser maior do que 10 só dá o quê? Esses três eventos, né, é o evento, os elementos aqui, 6 e 5 e 6 e 6. Em todos os casos, a soma é maior do que 10, né, então aqui dá a soma 11, 11 e 12. Por outro lado, né, a soma ser par nesses três, né, só tem um deles, né, ou seja, só o 6 e 6, só o elemento 6 e 6 é que a soma é par, a soma é par, ou seja, 6 mais 6 é 12 e ele é, essa soma é maior do que 10, né, então, ou seja, eu tenho, então, um elemento sobre 36, tá. Então, aqui a gente determinar qual é, quais são os elementos entre esses dois eventos aqui, né. Então, a gente observa que entre x ser par e x ser maior do que 10, existe um único elemento que é o 6 e 6, então é 1 sobre o total, que é 36, tá certo? Tá ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, o que mais? Esse daqui, ó, já é o que é estudar, então a probabilidade do x é par, união com x ser maior do que 10, ou seja, é esse ou esse, né, ou x é par ou x é maior do que 10, né, então, ou seja, nesse caso, pode ser o quê? Que somente um deles ocorra, né, esse ou esse, ou pode ser que ambos ocorra, tá. Então, aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar, então, com o quê? Eu vou trabalhar com a propriedade, né, eu vou aproveitar e aplicar uma das propriedades que a gente viu. Qual? Essa daqui, ó, eu tenho dois eventos, tá, eu tenho dois eventos, x é par e x é maior do que 10, então, eu vou estudar a probabilidade, quero estudar a probabilidade da união entre eles, né, então, é a probabilidade da união, é o quê? É a união entre A e B, né, é o quê? A soma das probabilidades menos a subtração da interseção, né, como a gente vai fazer isso, ó. Então, aí, a gente tem aqui, ó, a probabilidade, então, da união com o segundo é igual a quê? A probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção, né, e observem, pessoal, que esses dois eventos, eles não são mutuamente exclusivos. Por quê? O que que são eventos mutuamente exclusivos? São aqueles que a interseção é vazia, e a gente sabe que a interseção aqui não é vazia, né, qual é o elemento aqui na interseção entre x ser par e x ser maior que 10? É o 6,6 que a gente acabou de usar ele para calcular essa probabilidade, né. Então, aqui, pessoal, esses resultados nós já temos, né, então, aqui eu estou usando a propriedade 3, lá, de probabilidade, e esses resultados nós já temos, né, porque x ser par a gente já calculou, x ser maior que 10 a gente também já calculou, e x ser par e maior que 10 também. Então, aqui fica meio mais 1 sobre 12 menos 1 sobre 36, tá, então, fazendo essas continhas aí, vai dar 9 sobre 5, né, então aí, depois, fazendo a conta e simplificando, dá 9 sobre 5, ou poderíamos aí dividir, né, o 5 por 9, tá, e isso daria aí, ó, mais ou menos 55,5%, né, a chance de estar acontecendo esse evento ou esse, certo? A próxima probabilidade para calcular, e a última, pessoal, é essa daqui, né, é a probabilidade, então, do x ser menor ou igual a 10, né, a probabilidade do x ser menor ou igual a 10. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, o x ser menor ou igual a 10, a gente pode fazer, então, também, de forma exaustiva, né, e estar estudando quais são as, porque a maioria das probabilidades, né, acho que se vocês concordam comigo aí, ela é menor ou igual a 10, né, então, o que é maior do que 10, ó, é a minoria, né. Então, o que que você pode pensar? A gente pode pensar nessa propriedade aqui, pessoal, ó, na propriedade 2, que eu falei para vocês, nessas duas propriedades, nós acabamos usando muito em probabilidade. É o quê? A probabilidade de complementar, então, ou seja, a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar, ou a probabilidade de complementar é igual a 1 menos a do evento, né, por que isso? Porque a gente sabe qual é o complementar do evento x menor ou igual a 10. O que que complementa x menor ou igual a 10? O que que seria, entre aspas, ao contrário disso? Seria x maior do que 10, não é? Seria x maior do que 10. Então, ou seja, x maior do que 10, a gente já calculou. Então, nós temos aqui, ó, que a probabilidade, então, do evento x menor ou igual a 10 é igual a 1 menos a probabilidade do evento x maior do que 10, o seu complementar. E essa probabilidade foi a primeira que nós encontramos, que é 1 sobre 12. Então, logo, calculando aqui, substituindo aí esse 1 sobre 12, que a gente achou aqui, fica 1 menos 1 sobre 12, dá 11 sobre 12, né, um número elevadíssimo aí, que é basicamente aí, né, ó, 91,6% a chance da gente encontrar, então, que a soma das faces no lançamento dos dois dados vai ser menor ou igual a 10. Tá bom? Então, é essa a solução dessa questão, pessoal. Então, a gente só tem que pensar um pouco, pode, uma hora, dá para usar a definição clássica de probabilidade, na maioria das vezes, às vezes, algumas problemas, a gente utilizou aí as propriedades de probabilidade, né, que já vem daquela a teoria axiomática da probabilidade, a gente define os axiomas e tudo mais, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Alguém queria fazer algum comentário? Alguma dificuldade? Aqui no que eu falei, né, ou para aqueles que fizeram naquele intervalinho de 10 minutos, conseguiram, conseguiu bater as respostas? Tá, pessoal, lembrando, então, que tem mais de uma solução, né, principalmente para esses dois aqui, ó, tem mais do que uma solução. Às vezes, eu vou fazer de uma maneira, mas existe mais do que uma, tá? Bom, beleza, pessoal. Então, assim, o que eu queria falar por hoje era isso, né, o que é importante aqui é que vocês tentem fazer os outros dois exercícios, tá? Então, tá lá no material. Então, tem esse exercício 1 aqui e depois esse exercício 2 aqui, tá? Então, são dois exercícios que a gente vai comentar na aula que vem, né, na segunda-feira e que ele vai dar um... Esse exercício aqui, principalmente, ele vai dar um gatilho para o nosso próximo assunto, que seria probabilidades condicionais, tá? Então, é importante que vocês tentem fazer os dois, principalmente esse segundo, tá? Principalmente esse segundo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando lá na aula. Tudo bem? Tá certo, pessoal? Aqui, deixa eu só, antes de terminar, eu vou fazer um comentário aqui, né, vou só tirar... parar o vídeo, né? Então, a gravação, a aula... A aula de hoje é isso. Depois eu vou estar enviando para vocês aí o... Vou estar enviando para vocês o vídeo, tá? Ainda hoje eu faço isso. Vou fazer um... Vamos lá... Vamos lá.